Oi gente, tudo bem? Viu, a gente está indo buscar a paçoca, que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que quando a gente fosse buscar a paçoca, eu ia filmar para vocês. Então a gente está indo, vou mostrar um pouquinho para vocês da nossa trajetória. Até lá para buscar a paçoca, né Manu? Está aí a Manu aqui no banco de trás, o Thiago e o Eduardo lá na frente. E a gente está indo. Aproveitando pessoal, eu já vou se inscrevendo. Já deixa aquele like para o YouTube divulgar meus vídeos, tá bom? Comentem também para me saber quem são vocês que estão aí do outro lado, tá? Me sigam lá no Instagram também, no meu Instagram também é Rose na Real, tá bom gente? Grande beijo e bora lá para o vídeo. Olha gente, para a gente encortar caminho, a gente pegou um piracinho aqui que é a estrada de chão. Um piracinho da estrada de terra, para a gente adiantar um pouco o caminho, né? Para não pegar só pista. Estamos indo. Oi Du. Oi Du. Oi. É Duzinho. Ele está montando o cubo. Ele está montando o cubo mágico, gente. Vamos ver se ele consegue montar até chegar lá, hein? Eu não consigo. Não consegue? Eu só consigo fazer essa costura. Ah, só consegue fazer as listras, ó. Vamos lá. Oi Du. Oi Du. Oi Du. Oi Du. Oi Du. Muito bom Duduzinho. Meu amor. Oi meu Dudu aqui, gente. Oi. Gente, meu dedinho caiu. O Dudu está caindo dos dentes dele também. Está ficando banguela, né Du? É assim, ó. Eu estou mais bom de trás. Sempre caindo. Estou fazendo a muda. Ele cai aqui e depois está caindo aqui. É, os da frente dele caiu. Agora está caindo de trás, né filho? Olha esse aqui. Olha lá. Caiu de trás. Caiu esse aqui de mim. Está fazendo a muda. Olha lá. Seu pai falou que você está fazendo a muda Du. Está fazendo a muda? Olha lá. A gente já está chegando. Mãe. Eu estou mais bom de alto Du. Gente, ontem quando eu fui na igreja, minha mãe comprou uma coisa e se lembra aqui. É. O Eduardo é bem religioso, gente. Ele gosta dessas coisas da igreja. Eu sou bem religioso. Eu sou bem religioso. Você mostra, pessoal. Tá bom, amor? Eu sou bem religioso. Isso. Quando você estiver em casa, você mostra. Tá bom. Esse é um menino religioso, gente. Que gosta de Deus. Eu vou fazer com o padre. É. Ele é bem assim... Nossa, tem uma fé muito grande, Eduardo. Fez o menino de ter um dom, sabe? Assim, no coração. De abençoar. Ele é um menino muito bom mesmo, de coração. Né, Du? Ela depois vai abençoar. Isso. Ela abençoou, né? É. Uma fábrica assim pequena, mas pensa que ela vende bastante paçoca. Ela vende bem mesmo. Não vai dar pra parar em frente ali. Ali na frente. Aqui, ó, gente. Aqui onde a gente... Aqui, ó. Tiago colocou a paçoca aqui. Comprei cinquenta paçoca, gente, ó. Cinquenta paçoca aqui, ó. Pra vender. Vamos levar pra cá. Aqui, ó. Pra o Dudu lanchar, né? Que o Dudu tá com fome. É. E a gente vai conseguir uma aguinha. Aqui. A Manu tá aqui no sorvete. Brigadeiro, Manu. Dessando pra beber. Pega comigo. Ah, que delícia. E o Dudu na pizza. Na pizza, pai. Pessoal. Na pizza pessoal, mãe. Ele quer comer sucinho. E o Tiago aqui comendo um rocambole. Bolinho de rocambole. E eu aqui na água, gente, ó. Sou light. Gente. Quando... Assim, quando eu tô vindo aqui, eu me lembro quando eu viajou lá pra Recife. É, pra gente parar nos lugares, né, Vi? Um pedaço aqui. Opa. Muito bom? Vamos tomar minha água. Vamos tomar minha água aqui. Tá lavando a boca? Tá. Olha a coisa bonita antiga aqui. A minha mão na minha boca é um sapão. Olha que bonito. É, tem as coisas assim antigas aqui. Olha, eu cheguei aqui com as paçoquinhas aqui em casa. Tá aqui, ó. Eu deixo aqui em cima dessa cadeira, gente. Tá aqui, ó. As coisas que eu vendo. As roupas, né. Que eu vendo aqui também. Aqui os amendoins, né, que eu vendo. Ó, já tá acabando já meu estoque de amendoim, ó, gente. Já tá acabando aqui. Que eu fiz esse dia mesmo o vídeo pra vocês. Tava bem cheio. Agora já esvaziou já o meu estoque de amendoim, tá vendo? Daqui um dia eu vou ter que buscar mais. Essa paçoquinha eu não coloco ali porque junta formiga. Eu não sei como me livrar dessas formigas. E quando eu coloco assim em cima da caixinha, daí não dá formiga. Aí eu só coloco um paninho aqui em cima e tá tudo certo. Virei a câmera aqui pra explicar uma coisinha pra vocês. Que as paçoquinhas, em média, eu tenho uma renda de 80%, tá? Contando com o álcool que eu vou ter lá, né, pra buscar, né, o combustível. E... E o preço delas. Então dá pra ter uma renda boa, tá? Vendendo essas paçoquinhas. E vende bem, viu? Nossa, o povo já tava pedindo. Fazia dias que eu não tinha ido lá buscar. Que eu tinha pegado amendoim e não tinha pegado a paçoca. O povo já tava pedindo pra mim. Então, hoje chegou as paçoquinhas. Eu vendo elas a R$12,00. Elas são caseiras, ó. Olha aqui, que bonitas. Nossa, o dia que a gente pega tá até molinha. É uma delícia essa paçoca, viu gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu sempre tô mostrando aqui as coisas que eu vendo aqui no salão, né? Tá aqui os cachorros latindo. Então, tô sempre mostrando as coisinhas que eu vendo. Espero que vocês tenham gostado da minha dica aqui também sobre vendendo as paçoca. Deixa um like aí pra mim. Se inscreve no canal pra não tá perdendo meus próximos vídeos, tá bom, gente? E me segue lá no Instagram também, que é Rose na Real também. Me segue por lá, tá? Um grande beijo. Qualquer coisa deixa a mensagem pra mim, gente. Tchau! 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 Tchau!